6h39 eu tô de volta ao vivo com seus 6 horas notícias nessa segunda-feira 2 de setembro de 2019 olha agora tem oportunidades não é isso produção pra você que tá aí tá desempregado quer fazer um curso profissionalizante a hora é essa um bloco inteiro de oportunidades pra você eu começo com um projeto que reúne reciclagem e muita criatividade esse projeto tem mudado a vida de mulheres lá na zona norte da capital vamos ver a ordem aqui é reaproveitar vidro plástico papelão e metal valem dinheiro nas mãos dessas mulheres juntas elas conscientizam a comunidade a manter a cidade limpa e aproveitam para fazer uma renda extra o projeto mulheres de sucesso contam com 11 artesãs que abraçam a missão de proteger o meio ambiente elas usam objetos como embalagem de sorvete e caixa de ovo e transformam em obra de arte e parece que a propaganda deu certo marileide veio prestigiar o projeto e acabou levando artesanatos para casa como consumidor então você incentiva as pessoas a comprarem materiais reciclados com certeza reutilizar né o projeto é realizado no centro social casa dos filhos no conjunto francisco mendes na zona norte a iniciativa está aberta para todas as mulheres da comunidade e de bairros adjacentes para se inscrever é necessário apenas solidariedade nós precisamos acolher essa comunidade que precisa trabalhar que precisa de uma renda das mulheres que estão lá ociosas em casa passam a tarde sem fazer nada o projeto está no começo mas já enche o mundo de esperança e de mais consciência vem com a gente conferir o projeto a casa dos filhos que lindas né olha gente se você tem uma ideia inovadora que possa impactar positivamente na vida das pessoas e deseja torná-la aí um empreendimento a hora é essa viu a fundação de amparo a pesquisa do estado do amazonas abriu inscrições para o programa sem telha vamos conferir a fundação de amparo a pesquisa do estado do amazonas fapeã está com inscrições abertas para o programa sem telha que estimula a criação de empreendimentos e negócios de sucesso ele tem o objetivo de estimular ideias inovadoras para que elas possam se transformar em produtos em serviços podem participar pessoas físicas vinculadas ou não a empresas com até 12 meses de existência o faturamento máximo permitido é de 4 milhões e 800 mil reais o valor investido no programa sem telha é de 1 milhão 820 mil reais que será destinado a 28 projetos de inovação com valor unitário de até 65 mil reais vale lembrar que os recursos serão destinados a subvenção econômica ou seja não vai precisar ser reembolsado pelo participante é um empreendimento que merece que todos participem porque ele trará a gente tem essa convicção né de que trará ótimos frutos para o nosso desenvolvimento as inscrições para o programa sem telha são gratuitas e podem ser feitas até o dia 29 de outubro pelo site www.am.programacentelha.com.br e olha está aberta a seleção para os voluntários aí as pessoas que querem atuar como voluntários do parque cidade da criança a patrícia de paula traz na tela todas as informações pra gente patrícia excelência exatamente e podem participar dessa seleção voluntários ou acadêmicos que estão precisando aí de horas complementares ao todo serão selecionados 45 pessoas que vão aí atuar como personagens ou apoio a banda que fica tocando ali também na cidade da criança pra você que quer participar dessa seleção você pode ver os seus dados completos para o e-mail que já está no seu vídeo e você vai atuar na semana da criança que é do dia 7 até o dia 12 de outubro cada uma dessas pessoas selecionadas vão receber orientações de como receber e também como brincar com essas crianças e os adultos que vão passar aí por mais aí mais essa festa na cidade olha o ano passado teve em torno de 50 mil pessoas somente no dia das crianças por isso é bom se preparar e preparar alegria também volto com você ao estúdio obrigado a parte que bacana né olha tem mais oportunidade parou por aí não de cursos profissionalizantes a chefe natal vivo comigo para trazer mais informações para a gente aqui na tela dos 6 horas oi cheio oi mariana é isso mesmo mais aí uma oportunidade para quem quer ingressar no mercado de trabalho setã está oferecendo vagas para cursos profissionalizantes hoje e amanhã então para você que quer fazer as inscrições estarão abertas hoje amanhã a partir das duas horas até as duas horas da tarde perdão na sede do setã na Henrique Antoni então fique bem atento para se profissionalizar volto com você aí no estúdio mariana obrigada cheia vena olha só começa hoje aí o prazo para quem quer solicitar a isenção do IPTU tem mais bárbara mitoso ao vivo para mim para falar sobre esse assunto do IPTU bárbara é isso mesmo mariana a partir de hoje as pessoas já podem solicitar a isenção do IPTU é esse requerimento ele vai até o dia 31 de dezembro junto à secretaria municipal de finanças e tecnologia da informação agora é preciso se atentar porque quem é que pode solicitar essa isenção as pessoas que têm apenas titularidade de um imóvel se morar com o esposo ou esposa e tiver filhos ninguém da família que mora na mesma casa pode ter a titularidade em outro imóvel e também a renda familiar não pode ser superior a três salários mínimos para poder ter mais informações e também solicitar agendar na verdade um atendimento é só acessar o portal manausatende.manaus.am.gov.br ou então ligar para o call center 156 mariana volto com você Obrigada Bárbara pelas suas informações olha a gente falou logo no começo do jornal aí sobre a operação na zona norte de Manaus a Shei Evna está exclusivamente lá com o secretário de segurança Luiz Marbonatis bota ela na tela para mim Olá Shei Olá Mariana é isso mesmo estou aqui com o secretário de segurança e pública Luiz Marbonatis que vai falar sobre a operação um exemplo está sendo aflagrado na manhã desta segunda-feira que veio coibir a apreensão de adolescentes envolvidos em atos infracionais né delega desculpa secretária Bom dia estamos aqui cumprindo com a polícia civil e a polícia militar com quase 200 homens 44 mandatos de busca e apreensão de menores infratores muito deles por roubo principalmente a ônibus nós estamos dando cumprimento com a operação começou agora nós esperamos que tenha êxito total A operação está sendo realizada em quantos pontos da cidade? em todos os pontos da cidade mas a maior parte deles na zona norte e zona leste mas em todos os pontos da cidade nós estamos com mandados expedidos Então Mariana a gente ouviu aí o secretário que eles estão em todos os cantos da cidade para tentar prender esses adolescentes envolvidos em atos infracionais a gente volta no decorrer da programação com mais informações sobre a operação volto contigo aí no estúdio Obrigada Shei a gente deseja boa sorte aí a operação para que faça uma varredura nos bandidos na nossa cidade Agora o muro de assunto porque a TV em tempo está investindo para melhorar ainda mais o sinal aí na sua casa então se você conhece alguém que está com problemas para sintonizar a TV dá uma olhadinha nesse vídeo A TV em tempo está investindo na melhoria da qualidade de sua transmissão Durante esse período se sua TV digital fica sem o sinal da TV em tempo SBT Amazonas sintonize novamente Vá na opção de configurações ou setup do controle remoto da sua TV Vá na opção sintonia ou busca de canais Pesquisa automática só leva dois minutinhos Pronto é só isso O sinal da sua TV está de volta TV em tempo SBT Amazonas Programação para toda a família É para toda a família Viu como é super fácil sintonizar Ajuda aí o vizinho, a tia, a mãe Traz toda a família Para ficar ligadinha na tela da TV em tempo Aqui no SBT Amazonas com a gente Porque aqui tem muita informação E muita alegria também Agora são que horas Manu? 6 horas e 48 minutos Eu tenho foto dos meus telespectadores Bota no ar para mim Manu Quem é que está com a gente nessa segunda-feira? Jayciane do Nova Vitória Que linda, um beijo para você meu amor O Nonato do Japiim também ligadinho com a gente nessa segunda-feira Ergeu do Nova Floresta comigo de fundo Gostei da foto, Ergeu Um beijo para você meu querido O Ezequiel e a Ali De onde eles são? Do Zumbi dos Palmares Beleza gente? Obrigada pela companhia Que linda a Agatha no centro de Manaus Já ouvindo a musiquinha ali no celular Um beijo princesa E a Júlia Vitória da Cidade Nova Na zona norte de Manaus Também ligadinha com a gente Você continua mandando Suas fotos pelo 993276649 Agora são 6h49 Eu vou ao vivo com imagens de trânsito Na rua Pará Bairro Vieira Alves Zona centro-sul aqui da capital Por enquanto o trânsito tranquilo Hoje começa a interdição Aí na rua Pará Viu gente? Então pessoal motorista Que passa pela Pará Fica atento Vamos desviar o caminho por aí Nessa segunda-feira Até já Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho